Item 34, processo 48.500, 42.87.203.65, 42.86.203.11 e 42.85.203.76. A alteração dos cronogramas de implantação e de início do suplemento de energia elétrica das centrais geradoras eólicas HEPCassino 1, Cassino 2 e Cassino 3. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que a pedido de sustentação... Em decorrência do leilão de fontes alternativas 07-2010, o empreendimento de geração eólica Cassino 1, 2, 3 foram otorgados em 2011 pelo AME, conforme informações que estão na tabela abaixo. Aí tem o empreendimento e a portaria correspondente, com data e características do empreendimento, em termos de potência e sua localização. Em 18 de 4 de 2002, o empreendedor solicitou, em um só requerimento, a alteração das características técnicas do empreendimento, reduzindo as potências instaladas. Além disso, foi solicitada a alteração da titularidade do empreendimento da empresa REB para as empresas mencionadas na tabela 1 e a alteração do cronograma de implantação das usinas, conforme a opção do agenda, decorrendo o processo que culminou na exclusão da CEA do leilão 07-2010. A SCG concluiu a análise do pedido em 2010, 2012, e os correspondentes processos foram encaminhados para a manifestação prévia do AME sobre a alteração das características, até como eu exigi a portaria 454 vigente à época. Aqui só um detalhe importante, que eu fiquei sabendo ontem, em reunião com o próprio empreendedor, que, como o pedido foi único, foi só depois de uma reunião com o Romeu, que começou como diretor-geral, que o próprio Romeu recomendou as áreas para tratar os pedidos de maneira individualizada. Foi em função dessa recomendação do Romeu para as áreas que saiu a dupe, etc., etc., ficou pendente apenas esse processo, senão estaria tudo um esperando o outro. A SCG concluiu a análise do pedido em 2010, e os correspondentes processos foram encaminhados para a manifestação prévia do AME sobre a alteração das características, como exigia a portaria vigente à época. Em 29 de novembro de 2012, a SCG informou à empresa que o AME havia se manifestado contra a alteração da capacidade instalada dos empreendimentos e deu oportunidade para o agente se manifestar quanto a essa posição. Em 18 de 12, o empreendedor contestou a manifestação do AME, ratificando o entendimento de que a alteração de características técnicas propostas não representa qualquer distorção em relação ao disposto do edital do leirão, uma vez que a empresa comercializou a energia e não potência, e as alterações se davam somente sobre a potência instalada. Foi reunião da SCG com o AME, realizada em 28 de 1 de 2013, os processos foram redirecionados ao AME por solicitação do próprio Ministério, para que reavaliasse o posicionamento antes manifestado. Em 6 de 2, a SCG solicitou o sorteio dos processos sem a conclusão da instrução, em caráter excepcional, dado que não possuiu retorno do AME. Consultado sobre o assunto, em 26 de 3, a SCG se manifestou favoravelmente a alteração das características técnicas do empreendimento nos termos apresentados pelo empreendedor. Em 9 de 4 de 2013, por meio de resoluções autorizativas aí listadas, a ANE alterou o cronograma de implantação das usinas em questão, adequando ao início do suplemento de sede das usinas em decorrência, processo que culminou na exclusão da sede do leilão. Nessa oportunidade, também foram alteradas as titularidades do empreendimento, restando pendente somente a alteração das características técnicas que dependia, depende ainda, manifestação do MME. Em 25 de 4 de 2013, foi publicada o portaria, que em linha geral, avocou para o Ministério a competência de, após a instrução da ANE, autorizar as modificações de características técnicas que impliquem alteração de garantia física, etc, etc. Dessa forma, o MME, que até então só precisava ser ouvido sobre as alterações de características técnicas, passou a ser o responsável pela autorização em si. Em 14 de 5 de 2013, as empresas titulares das autógrafas solicitaram nova alteração do cronograma de implantação do empreendimento, bem como reconhecimento da excludente responsabilidade pelo atraso de sua implantação, com consequente nova alteração do início do suplemento do CCAR e afastamento de quaisquer penalidades contratuais, dado o atraso do Poder Público em concluir a análise da alteração de características técnicas requeridas. Em 14 de 6 de 2013, foi publicada a portaria 212, alterando a portaria 132, para devolver a ANE à competência para alteração de características técnicas de empreendimento, as quais o MME já tivesse se manifestado favorávelmente até 25 de 4 de 2013, enquanto estava em vigor a portaria 454 de 2012. Esse não era o caso das usinas Cassino 1, 2 e 3, uma vez que o MME ainda não havia se manifestado favorávelmente. Em 11 de 7, a SFG emitiu nota técnica 51, que trata da análise da alteração de cronograma de excludente responsabilidade, função, né, de excludente responsabilidade requerida. Em 22 de 7, o processo foi amendo distribuído, segunda-feira da semana passada. Por meio de nota técnica 267, a SCG fez a análise do assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Humberto Negrão, representante da REB Cassino 1, 2 e 3, Grupo Santander. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário-geral, bom dia, senhor procurador federal. O pleito que a hora vem expor é um pedido de alteração de data de entrada da operação comercial e data de início de suprimento dos CCRs, das eólicas Cassino 1, 2 e 3. Uma breve introdução, esses empreendimentos foram vencedores do leilão LFA 07-2010, tendo assinado os respectivos contratos de energia regulado e ambiente regulado e recebido as autorizações por meio das portarias autorizativas 153, 162 e 152. Com a alteração do cronograma decorrente do despacho 1279, que foi emitido no contexto da saída da CEA do leilão, o início da operação comercial das máquinas foram alteradas das primeiras para 25 de 6 de 2013 e das últimas máquinas para 15 de 7 de 2013. O cronograma, no entanto, teve seu cumprimento atrasado em razão de evento alheio ao poder de gestão das requerentes. Esse evento demora na análise do pedido de alteração de características técnicas apresentado. Esse pedido foi apresentado na ANEL em 18 de abril de 2012 e, até o presente data, ele ainda não foi julgado. Verifica-se, portanto, que, decorrido mais de um ano do protocolo, ainda não houve uma definição. Hoje ainda está sendo protocolado no Ministério de Minas e Energia uma manifestação reforçando os argumentos jurídicos que já haviam sido apresentados aqui no âmbito dessa agência e que, abaixo, a gente vai demonstrar que foram acolhidos. No decorrer desse processo, houve uma série de alterações do próprio procedimento. A primeira delas decorreu, como já bem colocado pelo diretor-relator, pela portaria 454 de 2 de 8 de 2012. Essa portaria criou uma nova instância e aumentando a burocracia envolvida nessa análise, estabelecendo a competência do Ministério para, não a competência, mas estabelecendo que o Ministério deveria ser ouvido, não só o Ministério, mas também a EPE. Com isso, acabou prejudicando e aumentando o tempo de análise. Posteriormente, houve uma nova portaria do Ministério que aprofundou essa alteração e a 132 de 25 de 4 de 2013 e com essa nova portaria houve uma modificação da própria competência para essa análise, que então passou de ser do Ministério de Minas e Energia. A gente gostaria de destacar nesse ponto que essa alteração, inclusive, ela é contrária ao quanto estabelecido no edital. O edital prevê que a competência para análise de pleitos de alteração de caixa técnica é da ANEL. Então, isso contraria o quanto previsto inicialmente e considerado pelo empreendedor. Aqui, no âmbito da ANEL, várias foram as manifestações, todas elas favoráveis. A primeira da SCG, seguida pela SEM e Procuradoria Federal. A SCG, notas técnicas 374, 375 e 376. E a SEM, pelo memorando 96, todas elas sendo favoráveis, colocando que não havia nenhum impeditivo a ser aprovado o pedido de alteração requerido, na medida em que os requisitos estabelecidos pelo edital, item 14.14, estavam sendo atendidos. Tanto a não redução da garantia física, como o atendimento às licenças ambientais. Especificamente quanto aos itens que precisavam ser atendidos, a Procuradoria foi instada a se manifestar e concordou com o que já havia sido trazido pela requerente, de que esses requisitos estavam previstos no edital, item 14.14, e qualquer entendimento diferente disso seria alterar o que previamente estabelecido pelo edital. O fundamento da Procuradoria, com o qual nós concordamos, em especial está no esclarecimento ao edital número 24, em que quando a Comissão Especial de Licitação, indagada sobre a possibilidade de aumentar a garantia física, disse expressamente que as condições para alteração de características técnicas, estão estabelecidas no item 14.14 de edital. Então, não há dúvidas quanto a esses requisitos, estão aí estabelecidos no edital e, conforme as manifestações das superintendências, foram integralmente atendidos. Dentro de todo esse contexto, toda essa discussão realizada há mais de um ano, houve, decorreram prejuízos na implantação da usina. O primeiro deles no âmbito do ONS, essa discussão não tendo sido definida, atrasou a emissão do parecer de acesso e o outro, no âmbito dessa própria ANEL, a emissão da DUP, da linha de transmissão subestação vento e subestação quinta. A gente vai olhar agora esses dois eventos que prejudicaram a implantação. O primeiro deles, atraso da emissão do parecer de acesso, a gente demonstrou, ficou redemonstrado nesse processo, a dependência direta entre o julgamento do pedido de alteração de crítica técnica e a emissão desse parecer de acesso. Isso foi comprovado por uma manifestação do ONS, que está juntada ao processo como documento, em que ele afirma que há necessidade de aguardar a alteração da outorga da ANEL e sem a qual ele afirma que não poderia haver nenhum avanço quanto à emissão do parecer de acesso. As consequências desse atraso da emissão do parecer de acesso, elas são duas. Uma dela resulta em possibilidade de assinar o custe e, com essa impossibilidade, conforme a previsão do artigo 9º da Resolução Normativa 281 de 1999, o empreendedor fica impossibilitado de iniciar as obras de acesso ao sistema de transmissão. Quanto ao segundo atraso decorrente dessa demora na análise do pleito excludente, temos aí o atraso da DUP, da linha de transmissão subestação vento e subestação quinta. Novamente, a relação entre a mora do julgamento do pedido de alteração de característica técnica e o atraso deste evento, da emissão da DUP, foi também comprovada documentalmente por uma manifestação da SCT. Conforme colocado na apresentação agora exposta, a SCT afirmou que o processo de DUP em tela ficará sobrestado até que seja publicado o ato de outorga que define a instalação de interesse estrito prevista na referida solicitação de DUP. Não há dúvidas, portanto, que houve um prejuízo nessa análise também. Depois desse dupleito, depois dessas dificuldades enfrentadas para a emissão da DUP, algumas decisões foram tomadas, inclusive decorrentes da reunião relatada pelo diretor relator que tivemos com o diretor-geral, em que dela decorreu o despacho 773 de março de 2013, em que modificou, no meio do qual se modificou as características técnicas do sistema de interesse estrito e com isso possibilitou a emissão da DUP pela resolução atualizativa 4024 de abril de 2013. No entanto, conforme se verifica, foi só em abril de 2013 que foi a emissão da DUP, ou seja, não há dúvidas que toda essa demora na análise da característica técnica também prejudicou a emissão da DUP e com isso a implantação do empreendimento. Quanto à mensuração desse atraso, a gente entende que o pedido, sendo que tenha sido protocolado em 18 de abril de 2012, considerado a data do protocolo do nosso pleito de excludente, que foi 14 de maio de 2013, resta configurado um atraso total de 391 dias. Desses 391 dias, nós entendemos como razoável 90 dias para uma análise desse pleito, dessa estirpe, isso com base na norma de organização da ANEL 001, que foi aprovada pela Elisão Normativa 273-2007, que estabelece esse prazo, e a razoabilidade desse prazo também é confirmada pelo fato de que ele já foi cumprido em julgamentos de pleitos similares. A exemplo da EOL Barra dos Coqueiros e também EOL Dream Olho d'Água. Nesse ponto, a gente entende não haver espaço para se alegar que seria um prazo impróprio e por isso não deveria ser considerado, isso porque a própria ANEL já se manifestou que, em que pese ser um prazo impróprio, a sua inobservância não pode acarretar prejuízos aos agentes. Além desses 90 dias, outro prazo que precisa ser considerado, ser um prazo que o empreendedor está apontando como atribuível a ele mesmo, que seria um prazo de 24 dias, demorado, foi o período que demorou o empreendedor para apresentar informações complementares, requisitadas no ofício 464. Esse ofício foi emitido dia 9 de maio de 2012, só que a ciência dele só ocorreu em 18 de junho de 2012. E as informações complementares foram apresentadas em 12 de setembro de 2012. Portanto, esses 24 dias teriam que ser abatidos do atraso do poder público. Com isso, o total do atraso é de 391 dias, menos os 90 que seriam prazo razoável, menos os 24 atribuíveis ao próprio empreendedor, dariam 277 dias de atraso do poder público. Esse atraso atualizado, como ainda não houve uma definição do pedido de atração de características técnicas, atualizado para o dia de hoje, que é o dia em que está sendo julgado esse pleito, seriam 468 dias de atraso total, e considerando os descontos acima apontados, resultaríamos nesse total de 354. O pedido, portanto, é o reconhecimento da demora de 354 dias no julgamento do pedido de alteração de características técnicas como excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação, a aprovação do novo cronograma de implantação da Eulica Cassino 1, 2 e 3, no caso, alterando-se os correspondentes atos autorizativos, e alteração do início de suprimento dos contratos celebrados no âmbito da LFA, de 15 de setembro de 2013 para 1 de 8 de 2014, e, por fim, o afastamento de quaisquer penalidades contratuais e regulatórias, inclusive aquelas prescritas na Resolução 63. Por fim, senhores, foto do parque, que está com a sua implantação avançada, mais 70% do parque está implementado, e algumas últimas etapas do parque estão carentes de implantação em razão dos eventos que expomos agora, que estão aguardando a definição desse pleito excludente. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Por meio das notas técnicas aí listadas, a SCG analisou o pleito para alteração da configuração das unidades geradoras, com rebatimento na potência instalada das Eulicas Cassino 1, 2 e 3, bem como a transferência das respectivas autógrafas para as empresas aí listadas, respectivamente. O IME justificou sua discordância com a redução das potências instaladas, por entender que isso implicaria a redução da potência associada à energia contratada, ainda que a garantia física das usinas fosse preservada, especialmente nesse caso em que as usinas comercializaram suas garantias físicas integralmente. segundo o IME, somente pequenas alterações na capacidade instalada na central geradora, decorrente da substituição dos modelos e fabricantes do aeronelador, poderiam ser autorizadas situações em que os empreendimentos não se enquadravam. Esse entendimento vem sendo refutado pela SCG e pela CEM, que se manifestaram no âmbito do processo de alteração das características técnicas dessas usinas. Assim, o meio do memorando considerou não haver óbvio a alteração das características técnicas das três partes. Depois de explicação das áreas do IME, o Ministério solicitou que os processos forem reenviados para nova análise, o que ainda não ocorreu. Ainda assim, entende a SCG que não há razão que justifique a postergação da deliberação da diretoria, uma vez está consolidada nas áreas técnicas a posição de que, nos termos do edital do leilão, é possível a alteração pretendida. Considerando todo o tempo que o Poder Público está levando para decidir se alterou ou não as características técnicas da central geradora, o empreendedor requer. Aí, a sustentação oral já falou que é a alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos e propõe uma data para a entrada de operação em 18 de 4 e 14, reconhecimento de 277 dias, contado até a data de apresentação do requerimento, e a alteração do início do CCAE. Na prática... Desculpa, Edvaldo, essa data aqui parece que não está coincidente com a da sustentação oral, será que ela atualizou... Os 277... Ah, está 18 de 4. É, e lá está, se eu estou enganado... 18 de 5. Primeiro de agosto de 2014, se eu estou lembrado da sustentação. Escreve-se, por favor. A gente fez uma atualização considerando a data de julgamento sendo o... Ah, ok. Na prática, como não teve qualquer decisão sobre a alteração das características técnicas, várias etapas posteriores do cronograma deixam de ser cumpridas com a obtenção do parecer de acesso e até mesmo de financiamento de bancos públicos. Não pode deixar de ser reconhecido o que está havendo. De fato, demora além do razoável em se decidir por alteração de características técnicas, sem entrar geradoras em discussão. Independente também de se decidir favorar o aumento ou não, a alteração de características técnicas, porque atualmente está em mão do MME, não parece razoável imputuar o empreendedor ônus pela ausência de manifestação do poder público quanto a esse requerimento. Até a data da publicação da portaria MME 452, por muitas vezes a ANEL alterou as características técnicas de usinas eólicas comercializarem energia em leilões, bastando que o empreendedor cumprisse o disposto na resolução normativa 391-2009, e respeitasse as condições estabelecidas no edital do certame do qual participou. Assim, já existia uma expectativa da empresa em alterar as características técnicas de seus empreendimentos após o certame, de forma a viabilizar sua construção ou a oferir o melhor desempenho técnico e econômico nesse negócio. Até porque, antes da portaria 454, sequer é impreciso enviar o processo para o MME. Essa portaria é de agosto de 2012, enquanto o agente entrou com seu pleito na ANEL em abril de 2012, perdendo-se quase quatro meses. É que quando o agente entrou com seu pedido aqui, não havia exigência de que o processo fosse encaminhado para o MME. Portanto, nós já poderíamos ter deliberado. Como não o fizemos, aí saiu a portaria um tempo depois, daí muito provavelmente esse atraso. Aliás, essa é a razão de discordar da SCG, da contagem, como começa a contar aí do tempo. A SCG acha que deve ser do momento em que o Ministério pediu de volta os processos, para contar a excludente responsabilidade. Mas como antes era responsabilidade nossa aprovar, não há mudança de características técnicas, eu acho que deve contar como ele está reivindicando de não, de acordo com o nosso critério. Porque aqueles quatro, quase quatro meses, custa a nós. Nós atrasamos. Essa é uma diferença, mas que não dá muito tempo. Isso dá uma diferença de entre 45 e 60 dias. A diferença. Contando de agora, né? Da situação que estamos agora. SFG, por meio da nota técnica 51, ponderou que o fato das usinas não terem sido construídas conforme o ato de Otoga vigente para o impacto no cronograma, tendo em vista que o parecer de acesso sequer foi emitido pela ANS. A SFG, porém, entendeu que não há fatos concretos no âmbito de sua competência para a análise do enquadramento das hipóteses excludentes de responsabilidade pelo atraso no cronograma estabelecido para centrar geradoras cassino 1, 2 e 3, devendo o assunto ser tratado pela própria SCG, que é o que foi feito. Quanto ao cronograma de implantação das usinas, a SFG conclui que não é possível, no presente momento, vislumbrar a factibilidade do início da operação em teste da operação comercial, segundo o prazo apresentado pelo agente, que é 18 de 4 e de 14, devido à indefinição da aceitação dos novos parâmetros das características técnicas propostas. Entretanto, a SFG considera ser factível que, alterando as características técnicas das usinas, pelo estágio atual das obras, a operação comercial possa iniciar-se em cerca de três meses após essa aprovação. Essa é a opinião da SFG. Como a MME ainda não se manifestou, a SCG entende que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade do empreendedor relativamente ao período compreendido entre 10 de 8 de 2012, 114 dias após a apresentação do pedido, correspondente aos 90 dias previstos no artigo de intercédio da norma de organização 1 da ANEL, mais 24 dias utilizados para a empresa, isso não é a SCG que acha, a opinião é diferente, para a complementação do pedido. Essa é a minha opinião. E a data da efetiva deliberação da questão pelo órgão competente, no caso da MME. Uma vez reconhecida a excludente de responsabilidade, quanto ao atraso das obras desse empreendimento, é adequado atender aos preços de alteração do início do movimento do SCR, que passam a vigorar a partir de sua efetiva entrada de operação comercial e de afastamento de quaisquer penalidades contratuais por ato do Poder Público até essa mesma data. Em conclusão, é possível avaliar, nessa oportunidade, a factibilidade dos cronogramas de implantação da central geradora. Isso se deve a... Não é possível, é impossível. Isso se deve a incertezas que o MME irá alterar ou não as características externas. Dessa forma, o pedido de alteração dos cronogramas das usinas deve ser sobrestado até a deliberação do tema pelo Ministério. Após a decisão do tema pelo MME, deve ser estabelecido o prazo para que a empresa apresente novos cronogramas de implantação para o empreendimento, para que a CFG avalie suas factibilidades. Faço dois postos, considerando que é conta desse processo, voto por reconhecer a excludente de responsabilidade da empresa quanto ao atraso das obras da eólica Cassino 1, 2 e 3, relativamente ao período compreendido entre 10 de 8 de 2012 e a data da deliberação do MME quanto à alteração das características técnicas desse empreendimento, nos termos do artigo 8º da portaria do MME 514, alterado pelas portarias 454, 132 e 213, essas duas últimas de 2013, sobrestado, na área do pedido de alteração do cronograma de implantação dessas centrais geradoras eólicas, pelas razões que já falei, porque não tem como fixar-se a 18 de 4 de 2014, que não se sabe quando é que o Ministério vai emitir sua portaria. Determinar que a empresa apresente a ANEL novos cronogramas de implantação dos empreendimentos em até 15 dias após a publicação da decisão do MME quanto à alteração das características técnicas anteriormente requeridas, alterar a data de início do momento do C.R. que vigorará a partir da data de entrada de operação comercial das usinas se aprovada pela ANEL, se essa nova data tem que ser aprovada pela ANEL, suspender a aplicação de eventuais penalidades em virtude desses atrasos, atraso de cronograma, notadamente as previstas na resolução 63 de 2004. É o voto. em discussão. Eu acho que esse processo de alteração de características técnicas acho que é um processo que o poder público não deve se orgulhar do mesmo. Acho que está uma confusão entre ANEL, Ministério, EPE que realmente leva a uma situação comércio aqui relatado pelo Dr. Edivaldo. É claro que a ANEL está interagindo com o Ministério no sentido de resolver essa questão. No próprio relato ficou clara a sequência de portaria do Ministério que alterou a tramitação, a forma de analisar e decidir sobre esse assunto. E tem um estoque importante de processos que estão sendo agora de alguma maneira dando vazão, mas ficou um tempo exageradamente longo. E, além disso, eu acho que aí eu já sugiro aí o Elf que está aqui presente que interaja junto ao Ministério e a EPE que talvez tenhamos que modificar inclusive os detalhes dessas habilitações técnicas desse parque eólico. Porque, de outra forma, na verdade, o empreendedor também entra com uma determinada característica do empreendimento e constrói outra bastante diferente, o que é compreensível pela evolução tecnológica, pelas alternativas em termos de fornecedores, de fornecimento dos componentes que surgem ao longo do período dentro do edital e a entre a habilitação e a implementação. Mas, eu acho que realmente temos, de novo, interagido junto ao Ministério para melhorar esse processo, porque eu não acredito que haja necessidade de que um processo dessa natureza tramite pelos dois órgãos, no caso, pela ANEL e pelo Ministério, com vistas a ter uma deliberação sobre o assunto. Então, já falamos isso com o Ministério, se o Ministério entender que deve ser dele a competência de tratar do assunto, que ele trate, não precisa tramitar pela ANEL para depois ir para lá. E também é o contrário, se entender que nós entendemos que podemos fazer sem problema nenhum, desde que o Ministério também assim entenda, se ficar na competência da ANEL, a ANEL faz a análise, se o Ministério entender relevante e colocar algum parâmetro, coloca esse parâmetro no próprio edital, não faz sentido depois editar essas portarias como tem editado e mudando de maneira sistemática a forma. Então, eu acho que o processo precisa ser melhorado para não incorrermos de novo numa situação como essa, que o que não faz sentido é o empreendimento estar em tese, em condições de ser implementado no prazo estabelecido e disponibilizar a energia e não faz porque fica numa pendência dessa manifestação que, pelo que me consta, é uma coisa aparentemente simples de resolver, não é razoável levar esse tema para a solução. Então, eu faço esse comentário de ordem geral porque isso eu acho que é uma questão que o poder público precisa de fato melhorar o seu processo. Aqui, Edivaldo, eu fiquei com uma dúvida com relação a esse período de excludente. Foram muitas datas aqui, eu não compreendi bem por que que aqui está sugerindo 10 do 8 para o início dessa contagem, dado que ele deu entrada em abril, pelo que eu me lembro, de 2012, aí, quanto aqueles 90 dias, é isso? Mais os 24 dias? É isso que chega à data do dia 10. Na proposta da SCG, que a contagem começa depois que eu acho que o processo foi devolvido ao MME, então, isso não seria agosto, seria novembro, se eu não me engano. Isso, 9 de novembro, 19. Então, tem uma diferença de 60 dias. Mas, o certo, você vê que pela foto ali do parque, que grande parte do empreendimento já está feito, o prazo que vai ser utilizado depois de sair a decisão, não é isso todo, entendeu? É bem menor do que isso. pode não ser os 90 dias que a SFG entende, certamente não é, mas também não vai ser 200 dias, vai ser um prazo bem menor. Então, a contagem, embora haja essa divergência, em função de o início, a responsabilidade nossa, se nós não cumprimos, eu acho mais razoável o prazo de contagem proposto pelo agente. Mas, eu estou levando em conta que lá na frente, o prazo vai ser bem menor para implementar o empreendimento. Sim, porque, na verdade, a data que ele tinha obrigação já passou, não é? Isso, e aí nós já alteramos para 1º de agosto, que é depois da manhã, e agora tem nova alteração. E lá, em Frimé, não tem problema de transmissão, não tem nada, não é? É só resolver as características técnicas para poder concluir o par. E esse processo aqui está naquele bloco, digamos assim, que nós reencaminhamos para o Ministério, que a última versão da portaria prevê que ele é que tem que deliberar sua... Já está lá no Ministério? Já? Bem, já não, finalmente está lá no Ministério. Mas, assim, é importante que, claro que o agente vai fazer isso, mas também nós façamos uma interação com o Ministério para, enfim, agilizar essa manifestação, porque, senão, é mais tempo para colocar de pé o empreendimento. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que o diretor decidiu por reconhecer escudente de responsabilidade da empresa REB quanto ao atraso das obras da eólica Cassino 1, Cassino 2 e Cassino 3, relativamente ao período compreendido entre 10 de agosto de 2012 e a data de deliberação do Ministério de Minas e Energia quanto à alteração das características técnicas desse empreendimento nos termos do artigo 8A da portaria 514-2011 do Ministério de Minas e Energia, alterado pelas portarias aí mencionadas. Sobre estar a análise do pedido de alteração do cronograma de implantação dessas centrais geradoras eólicas, determinar que a empresa presente a ANEL novos cronogramas de implantação dos empreendimentos em até 15 dias após a publicação da decisão do IME quanto à alteração das características técnicas anteriormente requeridas. Próximo, ah não, desculpa, tem mais aqui. Alterar a data do início do suprimento do CCAR que vigorará a partir da data da entrada e operação comercial das usinas a ser aprovada pela ANEL e suspender a aplicação de eventuais penalidades em virtude desse atraso desses cronogramas. notadamente as previstas na resolução normativa 63 de 2004. Próximo.